Em 94, eu lembro-me exatamente o ano, foi quando entrei no décimo ano, eu fui para um curso tecnológico de informática, por isso fiz décimo a décimo segundo, num curso que já olhava para as questões da tecnologia, ensinaram-nos a programar em cena, altura, não muito, porque a internet ainda era uma novidade do ponto de vista de massas, não muito pela internet, mas a ideia de como se estruturava os computadores, como se pensava os programas, como se pensava a lógica da programação, tudo isso já foi, no fundo, as portas foram abertas nesse período. A internet mais no uso curriqueiro foi na faculdade, lembro-me claramente de quando conheci o Google, por exemplo, essa, porque nós olhando agora para a normalidade dos sites, da organização dos sites em que o Google aí é ainda o número um, na altura pré-Google, de facto era uma novidade, não existia, nós tínhamos que saber quase tudo de cor, o universo ainda era muito pequeno desse ponto de vista. Eu lembro-me dessas realidades, lembro-me depois de outras coisas mais corriqueiras, mas que também eram a forma da internet entrar na nossa vida, como os canais de IRC, o Mirks e coisas desse género, lembro-me da malta toda nos computadores da faculdade, medidas nesse mundo. Essa foi a minha entrada na tecnologia, depois da faculdade não segui a parte da informática, o meu curso é de matemática aplicado à tecnologia, mas fui sempre acompanhando com algumas cadeiras opcionais, porque era algo que eu tinha alguma relação, a evolução que existiu, quer na computação, quer na forma como a informática ia abrangendo os diversos espaços da nossa vida, e desse ponto de vista a internet e a web são o salto quântico que nós tivemos. Foi com uma rede social, que agora já creio que não existe, que era muito básica na altura, uma espécie de Instagram dos anos 2000, que começou a perceber, por um lado, o poder da imagem, por outro lado, o poder da imagem associada à mensagem política e a aparecer nas relações sociais que existiam. E isso é, de facto, um salto de qualidade, porque continuou, e continua hoje em dia, a ser muito importante a proximidade, do contato com as pessoas, distribuições até de forma anónima, distribuições de panfletos junto das pessoas, nas suas atividades cotidianas, às fábricas, aos transportes, etc. Isso continua a ser importante, mas, na verdade, o alcance que isso tem, nós para distribuirmos mil panfletos à porta de um centro comercial, ou de um evento qualquer que seja, estamos lá duas, três horas a correr bem. termos mil partilhas de um artigo, mil likes, ou mil pessoas que são atingidas por determinado post numa rede social, é algo muito mais imediato. Por isso, o contacto pessoal mostrou-se muito mais limitado do que o contacto virtual. Apesar de eu continuar a achar que o contacto pessoal ainda é mais eficaz em vários aspectos que o contacto virtual, e podemos depois aprofundar isso, mas essa perceção, creio eu, até 2015 foi entrando na nossa cabeça, em 2015 tivemos legislativas, de 2015 para a frente foi uma decisão que nós tomamos de entrar na área da internet e disputar esse espaço. Criámos um espaço de informação, o Esquerda Net, foi uma novidade. Do ponto de vista de atividade partidária, que estava muito restrita aos sites institucionais, muito cinzentos, muito parados no tempo, nós criámos um órgão de informação com cariz partidário, mas que ia para lá do espaço partidário, e que foi um investimento claro do partido numa nova realidade que nós percebemos que permitia chegar a uma disputa de opiniões melhor armados, quer de ferramentas, quer de proximidade, do que de outra forma. Agora, há limites para isto. O mundo virtual é muito mais efêmero, por um lado, e depois, pelo facto de não ser tão próximo, muitas das vezes é muito mais difícil de passar a mensagem, porque o soundbite, a disputa daquela mensagem muito curtinha, às vezes é um engano quando nós queremos aprofundar algum tema, quando queremos discutir algo com mais profilidade. E esse é o desafio que nós temos que ainda, creio eu, ultrapassar, porque ainda não está resolvido. O tópico das fake news, neste contexto, é muito relevante, porque a ideia de se algo que nós estamos a ler ou a ver é verdadeiro ou não, ainda para mais com o que o futuro nos trará, hoje em dia já é possível, por exemplo, com uma filmagem de uma câmera, para colocar-me a dizer coisas que não são nem ditas por mim, nem que eu tenha nenhum tipo de responsabilidade sobre elas, no entanto, quem vê parece estar a ver um vídeo absolutamente normal e gravado, sem qualquer tipo de adulteração. Ora, essa realidade no futuro será ainda maior, e esse é um desafio gravíssimo que nós temos para cumprir, porque está em causa, de facto, a responsabilização das pessoas pelos seus atos, pelo aquilo que dizem, e a disputa depois da opinião pública, em consequência desses atos, dessas opiniões que são levadas por diante, e das escolhas que se fazem ao longo da vida, quer individualmente, quer institucionalmente, ou a nível partidário, ou a nível das instituições democráticas. Desse ponto de vista, eu creio que é assustador a credibilidade que muitas das vezes se dá ao que se vê na internet. E não estou só a falar de redes sociais. As redes sociais muitas das vezes são o meio de divulgação, mas não são a origem da informação. E a credibilidade que se dá ao que nos aparece numa tela de um computador, é, por vezes, quando nós falamos com diversas pessoas, assustador, porque nos mostra que mesmo pessoas teoricamente mais informadas, que têm conhecimentos para, pelo menos, em teoria, conseguir distinguir o que é falso, daquilo que é potencialmente falso, ou daquilo que é verdadeiro, mesmo muitas vezes são enganadas, e às vezes é o título que nos leva a tomar uma opinião sobre uma notícia, nem sequer lemos a notícia, e às vezes nem sequer é uma notícia. E esse é que é o ponto. Às vezes não é uma informação sobre um facto, é algo inventado, é uma opinião sobre um facto, por isso já há uma interpretação do que aconteceu, mas é dado, do ponto de vista de quem olha para aquilo, a mesma credibilidade do que se estivesse a assumir um facto, cientificamente provado, e real, que aconteceu mesmo. Isso é assustador. E à pergunta se isso vai ficar melhor ou ficar pior, eu creio que nós vamos ter um desafio muito grande para frente, porque não vejo grandes melhorias no curto prazo para esta realidade. E isso é um desafio para a higiene da nossa democracia, porque uma coisa é nós termos opiniões, debatermos sobre elas, discutirmos sobre elas, isso é democracia, mas se essas opiniões são informadas, é porque a democracia está válida, está forte, e está capaz depois de resolver os dissensos, porque é para isso que serve a democracia, depois as representações alcançam-se nos momentos das votações, nas disputas das ideias, etc. Quando nós não estamos a discutir com base em verdade, então aí nós não estamos a discutir factos, não estamos a discutir, às vezes nem sequer divergências de opiniões, estamos a discutir realidades paralelas, e algumas delas não são realidade sequer. Desse ponto de vista, não há debate, não há debate, porque eu posso discutir com alguém sobre um facto, é difícil para mim discutir com alguém sobre uma invenção qualquer, porque no limite eu diria sempre, aquilo é falso, não existe. E a partir do momento em que não há um crivo que diz, ou que possibilita às pessoas, esse crivo não tem que ser automático, pode ser das próprias pessoas, que distinguem o que é verdadeiro do que é falso, torna-se difícil de facto ter um debate elevado. E é verdade que mesmo esta discussão sobre as fake news, às vezes não é tida corretamente, porque o exemplo mais recente, o Bolsonaro no Brasil, nós sabemos que foram utilizadas as fake news, mas sabemos também que não só de fake news viveu aquela campanha, e que os grandes grupos económicos também tiveram uma responsabilidade, aqueles ligados aos órgãos de comunicação de massas, também tiveram responsabilidade, quer na criação de uma narrativa, quer na defesa dessa narrativa. E desse ponto de vista, é difícil nós chegarmos a um patamar onde, por um lado, as novas formas de comunicação, que não têm um crivo tradicional de validação da informação, por isso são potencialmente utilizáveis por notícias falsas. Mas, por outro lado, mesmo os órgãos tradicionais de informação também podem ser usurpados por esses interesses que veiculam as notícias falsas, a pergunta é, para qualquer cidadão, então, onde é que nós nos agarramos? Onde é que nós podemos ter um debate informado? Qual é a cidadania que resiste a isso? E este, eu creio que é o desafio que nós temos pela frente. É um desafio que, como eu disse, eu não estou muito otimista no curto prazo, eu creio que a médio prazo, a longo prazo, a sociedade terá que encontrar respostas para isso, porque as fake news não é também uma novidade recente, já tivemos fake news no passado, a novidade agora é o alcance de massas e o imediatismo dessas fake news. Essa é que é a novidade, porque a rapidez com que chega a milhões de pessoas é algo que não existia tão facilmente no passado. E a catadupa de fake news também é algo que não existia no passado. Nós tínhamos um acontecimento que depois era muito analisado ao longo do tempo, escopalizado, etc. Agora, se calhar já nem se lembro o que aconteceu há três dias atrás, qual foi a grande polémica, porque já há uma outra qualquer que a substituiu. Esta efemeridade dos acontecimentos também ajuda a que as fake news se propaguem. E eu creio que é mais uma das variáveis que nós temos que responder nesta disputa por uma cidadania que se quer de qualidade, informada, capaz depois de manter uma democracia também higiênica e sabe? Vamos começar antes da forma como eles se relacionam com as pessoas, da forma como eles se relacionam com a economia. Uma parte desses órgãos estão em crise. Estão em crise porque nós olhamos para as estatísticas e vemos que o acesso das pessoas à informação é feito às vezes muito... É feito às vezes não, é feito cada vez mais por alternativas ou gratuitas, ou mesmo alternativas de todo a esses órgãos de informação tradicionais. O YouTube começa a ter um peso, particularmente entre os mais jovens, maior do que a televisão. Isso mostra bem como depois a televisão não estamos a discutir apenas séries, estamos a discutir também a parte informativa, como é que se perde essa capacidade de chegar às massas. Esse que é, até agora, a grande comunicação de massas. Os jornais têm o mesmo problema e por isso é que se vê quer a perda de vendas, quer a dificuldade dos grupos económicos. O DN, a decisão que tomou de passar a semanário, foi explicada exatamente por essa dificuldade económica que tinham. Não conseguiam fazer frente aos desafios que tinham do ponto de vista económico. Curiosamente, as rádios, que passaram por um processo de grande fragilização há 15 anos atrás, 10 anos atrás, conseguiram aqui recuperar-se e até vemos agora, muitas das vezes, a sua disputa dos novos espaços e dos novos players. Eu creio que isso nos ajuda a perceber que há divisões catastrofistas para cada um destas formas de comunicação que muitas das vezes não se materializam nesses termos. e obrigam a uma redefinição das formas de comunicação, a revisitar os seus princípios de organização, de produção de conteúdos, etc. Mas podem também ter aqui a possibilidade de renascimentos futuros. Agora, há um outro aspecto que eu creio que esse dificilmente será alcançado, que é a grande disposição que existe de meios, ou que existia, pelo menos, de meios, nesses particulares órgãos de comunicação, em particular a televisão, em que nós percebíamos, pelas receitas que eram geradas, a capacidade de meios que tinham ao seu dispor. Ora, neste contexto, serão, porventura, aqueles que mais irão sofrer com essa realidade. isso cria desafios para eles e muitas das vezes está a ser resolvido da forma pior. Nós vemos o jornalismo cada vez mais a viver de precários, de salários muitíssimo baixos, ou de terefeiros, ou de pessoas multifacetadas. Há aí um órgão de comunicação social em que o jornalista tem que ser fotógrafo, tem que ser cameraman ou camerawoman, tem que ser jornalista e tem que escrever tudo para 15 minutos antes as coisas acontecerem. Isto é pedir que tenhamos, em vez de uma lista, super-homens, super-mulheres. Não há, verdadeiramente, não é possível ter depois resultados de qualidade com esta precariedade de trabalho. Porque depois, se nós tomarmos todas essas funções, vemos que eles não são, podemos dizer, eles fazem trabalho de três ou quatro pessoas, são pagos por três ou quatro pessoas. Não, se olharmos aos salários de agora, são mais baixos do que eram há dez anos atrás. E por isso, uma pessoa hoje ganha menos e trabalha muito mais do que trabalhava antes. As opiniões não são confrontadas. Muitas das editorias que nós temos, quer na televisão, quer nas próprias rádios, quer nos jornais, já não têm uma densidade de pessoas capazes, depois, de confrontar ideias. E muitas das vezes temos narrativas que são criadas por jornalistas porque não confrontam suas ideias com colegas. tentando transformar esta ideia em algo palpável. Nós tínhamos, no passado, no Parlamento, jornalistas que acompanhavam só uma área. Isto, neste momento, acabou. Não há um jornalista só para a área. Há algumas exceções, percussões muito específicas, mas acabou. Agora, um jornalista aqui faz tudo. Por outro lado, no mesmo órgão de comunicação, regra geral, depois há um especialista de determinada área que só tem acesso àquela informação porque se especializou mesmo só naquilo, mas já não tem outro especialista da mesma área para confrontar opiniões. E, por isso, muitas das vezes, as opiniões que transmite são das mesmas fontes de informação que sempre utilizou, porventura, deveriam ter sido utilizadas. As reflexões que tem sobre essas fontes de informação, sobre a qualidade da informação que dá, já não há com quem discutir porque não há ninguém que se quer que tenha a mesma capacidade de informação que ele tem. E, depois, por outro lado, ele não se pode questionar a si próprio porque, se não, então o facto de ser uma pessoa especializada fica em causa. Há aqui uma pescadinha de rabo na boca que fragiliza estas vertentes do jornalismo e da informação. Como é que o cidadão depois se coloca perante isto? Em primeiro lugar, com um desprendimento total face a esta realidade. Essa, creio eu, é uma das fragilidades da nossa cidadania porque não vê, como nós vemos, isto não é bem uma crítica, é mais uma constatação, não existe uma aposta da nossa cidadania em, de facto, em custear os órgãos de informação que sejam válidos. Por isso, nós vemos as vendas dos jornais a diminuir, as assinaturas a diminuir porque as pessoas consideram que não é para eles relevante o retorno que dão de um investimento nesse contexto. É legítima essa opinião, podemos discordar ou não, mas é legítima essa opinião, é do seu dinheiro que está aqui a ser salvaguardado e elas utilizam o dinheiro como quiserem. Por outro lado, nós vemos que mesmo as receitas que são geradas são abocanhadas pelas grandes multinacionais. A Google e a Facebook ganham, Facebook e agora se calhar o Instagram, por acaso das estadísticas do Instagram não sei, mas Google e Facebook ganham mais de receitas de publicidade com o que é produzido pelos jornais e pelas televisões do que os próprios jornais e televisões. Ora, é algo que mostra como nós temos um problema económico, temos um problema de investimento, de fidelização das pessoas a determinados órgãos de comunicação, mas por outro lado temos à mesma uma autostrada de dinheiro que sai desviada de algo que era essencial para uma cidadania. Desse ponto de vista, a cidadania tende a encontrar outras formas para se fazer valer e nós vemos algumas tentativas até de espaços independentes de poder distribuir informação muitas vezes setorial. É difícil dado a nossa escala nós termos projetos mais transversais capazes de estarem mais livres desta lógica de negócio, mas é um desafio que eu creio que será o passo a seguir que nós teremos porque necessariamente a cidadania ela não é estúpida e não é a desprovida de pensamento e depois procurará também perante esta turbulência que existe atualmente e este turbilhão de informação procurar alguns nortes aqui no meio capazes de dar informação de qualidade capazes de garantirem uma idoneidade nessa informação e capazes de serem reprodutores de uma visão mais crítica sobre a realidade que as taxas fake news nos permitam. Será isto um sonho? Não sei se é eu acredito que a cidadania sempre se sobre proteger de alguns destes desafios. Agora, é verdade também temos exemplos históricos que dizem o contrário esperemos que esteja a razão e não alguns exemplos históricos. Eu acho que o jornalismo é menos exigente hoje do que era no passado por causa disso porque é materialmente impossível. Um jornalista que nós vemos aqui no Parlamento dá-nos uma declaração qualquer e cinco minutos depois tem que estar a notícia no site porque se não estiver naquele site vai estar no site concorrente e essa disputa continuada faz com que não haja tempo para refletir muitas das vezes não há tempo para conferir se a informação se as declarações que foram dadas tinham alguma coerência com a informação anterior com declarações anteriores. Não há colegas a quem se possa pedir opinião trocar ideias refletir sobre outras perspectivas e o jornalismo também é isso o jornalismo é transmitir a informação com qualidade mas nessa transmissão da informação não é meramente o dizer a declaração foi esta sobre este assunto este assunto tem esta história tem estes pontos de vista isso faz parte também de uma informação de qualidade porque nos permite a nós sobre determinada matéria não ficar só afunilados ou numa opinião ou numa visão isso perdeu muito perdeu muito porque não é possível fazer mais com tão poucos recursos humanos e essa e esta é vivemos alguém dizia já não me lembro de quem por isso eu vou citar agora sem conseguir atribuir a citação mas alguém dizia que face a este estado do jornalismo o que fazia mais sentido era uma comunicação mais direta por exemplo dos partidos políticos etc de certa forma já existe também o que fazem com os sites pop redes sociais etc a reflexão não é mais do que já existe atualmente também numa prática cotidiana mas é resumir a perspectiva das obrigações do jornalismo a uma visão utilitária dos partidos o jornalismo não serve no que toca à política apenas e só para transmitir as opiniões dos partidos dos agentes políticos serve para as confrontar e ter capacidade para o fazer de forma inteligente de forma informada essa capacidade diminui a partir do momento em que os deputados é que percebem do assunto porque estudaram determinada matéria e não há nenhum jornalista que acompanhou com profundidade aquele dossiê porque teve 10 para acompanhar ao mesmo tempo e não agarrou algumas coisas pela rama mas não consegue perceber o resto e depois há uma outra pressão que é a pressão económica que é só faz sentido dar uma notícia ou aprofundá-la uma notícia se ela tiver polémica porque só a polémica é que vende jornais ou que traz ouvintes ou audiência e de facto não é só disso que devia viver o jornalismo não é só dessa pressão que vive o jornalismo e eu creio que mais do que nós agentes políticos que precisamos de uma boa informação para termos também uma boa fiscalização cidadã o jornalismo também tem que se reinventar nas formas como é feito para garantir que cumpra a sua função social porque de outra forma nós vamos ter exemplos do que temos tido recentemente nós estamos a filmar isto na semana seguinte ao Goxa ter levado lá um jornalista e um líder de extrema direita para discutirem se o Salazar faz falta ou não quando um jornalista pelo menos digno desse nome nunca deveria entrar num debate destes quaisquer que sejam as suas ideias e acima de tudo nunca deveria ter entrado num debate deste sem dizer que ali estava assentada uma pessoa que tem um passado é um criminoso de facto esteve preso por aquelas ideias e que aquelas ideias tiveram consequências entre as quais a morte de uma pessoa quando se baixam estes critérios e se baixa esta exigência porque há sempre uma outra coisa mais importante e há sempre uma porção qualquer adicional nós estamos de facto também a fragilizar a nossa cidadania e a nossa sociedade no fundo o espaço social em que nós nos encontramos há vários exemplos disso e nós podemos sempre dizer que bem isto é no quintal do vizinho não nos bate aqui à nossa porta mas Bolsonaro porventura não teria sido eleito se tivéssemos se não tivéssemos por um lado os órgãos de comunicação social de massas do Brasil acompanhado e promovido a sua campanha e se ele não tivesse conseguido passar um conjunto de mensagens falsas aí de forma mais direta com os seus eleitores através de redes sociais redes ou whatsapp o que for e essas fake news não me parecessem verdade a algumas pessoas a milhões de pessoas e isso só é possível porque o jornalismo quer dos grupos económicos quer o jornalismo em geral não deu instrumentos e armas à sociedade para se defender dessa realidade o mesmo se passou nos Estados Unidos o Trump bebeu muitas das vezes de um pântano noticioso em que claramente havia a criação de fake news por um lado por outro lado havia um grande grupo económico que acompanhava e promoveu o Trump e na prática a grande estratégia destes dois blocos era depois descredibilizar o jornalismo que era feito com alguma seriedade podemos dizer mas havia ali um bloco que era sério mas como um todo o jornalismo estava ali com um problema real e o resultado disso foi que o Trump foi eleito foi só o resultado disso ou o Bolsonaro foi eleito só o resultado disso não também acho que aqui a tirar as culpas para cima do jornalismo ou das suas fragilidades para dizer que foram responsáveis pela eleição destes sujeitos não acho que assim seja mas são mais pontos que ajudam neste processo e criam um caldo social que depois de facto qualquer populista pode viver aqui uma autostrada para chegar ao poder Portugal é diferente nós até há umas semanas atrás dizíamos Portugal e Espanha são diferentes mas há umas semanas atrás o Vox conseguiu a eleição para Andalusia ninguém conhecia quem estava mais pronto da política conhecia mas popularmente em Portugal mas mesmo em Espanha o Vox não era conhecido e semanas depois temos um partido de extrema direita que tem 13% nas sondagens do nada e nós pensamos bem se isto aconteceu em Espanha onde até há uns tempos atrás nós dizíamos que não havia nada era com Portugal nem Portugal nós não estamos isentos disso isto é resultado das novas tecnologias é resultado da fragilidade do jornalismo é resultado de quê? é resultado de tudo é resultado de um poder que está a ser questionado de uma crise de legitimidade do poder que advém entre outras coisas porque não está a responder às pessoas das suas necessidades no Brasil era muito necessidade de crescimento económico necessidade de segurança em Espanha há muito também necessidade de crescimento económico e criação de emprego em Portugal poderá ser alguma coisa similar mas há uma crise de legitimidade do poder e depois há uma sociedade que não tem essa intermediação bem feita por exemplo com o jornalismo e que face a essa crise de legitimidade dá a possibilidade de quem disputa o poder o poder fazer de forma pouco séria pouco informada etc e os tais populismos nascem assim desse ponto de vista a culpa não é só do jornalismo é mais um sintoma desse problema a culpa é da tal crise de legitimidade porque não houve uma resposta dos órgãos democráticos mas depois uma sociedade que não se protege que não cria essa intermediação na informação de forma válida credível de massas na prática também se coloca a jeito para o que vem a seguir os fazedores de opinião quem cria opiniões quem tem uma opinião partilhada por muitos sempre existiu não é de agora agora o que existe de diferente é por um lado a efemeridade se calhar esse youtuber daqui a 3, 4, 5 anos já ninguém lhe liga nada isso é um é algo muito muito da atualidade não é esta esta catadupa de pessoas a quem quero seguir quero ter a opinião etc por outro lado a dimensão do acesso é que regra geral havia essa intermediação e essa intermediação não está a existir nós enquanto partido político temos permanentemente uma preocupação de chegar aos novos ao novo espaço público porque é disso que nós estamos a falar é como é que nós disputamos o novo espaço público nós temos essa preocupação e é difícil para nós fazermos porque andamos sempre a correr atrás num prejuízo não somos nós que criamos um espaço público e as pessoas depois vão para lá não nós temos que perceber qual é o espaço público onde as pessoas se vão juntar e depois vamos para lá passar a nossa mensagem antigamente nós vimos uma praça cheia de gente e sabíamos ali podemos fazer alguma coisa para tentar falar com aquelas pessoas agora faz-se muito isso num espaço virtual que tem essa tem características diferentes uma das características é a catadupa de informação é que é os jovens têm o acesso a informação atualmente nas redes sociais que é brutal e muitas das vezes não valorizam a informação porque ela se é demasiada o que significa que a informalidade não é só dos tais players é também da própria informação a informação já não dura tanto como durava antes o que é que deveria por um lado compensar isso era a escola era a parte escolar ter uma vertente de cidadania mais aditivada agora do que tinha no passado e quando eu digo cidadania não é de formatação de pessoas é assim de capacitação de cidadãos de ter consciência de o que é uma democracia como é que funciona etc e de mostrar os mundos que existem para lá das redes sociais para lá dos seus telemóveis etc isto pode parecer paternalismo não quero dar essa ideia não acho que devemos ter uma visão paternalista perante os jovens mas acho que há obrigações que o Estado deve ter agora aditivadas neste contexto que o Estado não tem e que o Estado se demite muitas das vezes de ter assume-se como se assumiu com uma visão particularmente acirrada que o importante é o português e a matemática quando o que nós estamos a fazer é dar uma educação que tem que formar pessoas cidadãos para o futuro não é apenas e só reprodutores de um trabalho qualquer ou trabalhadores de uma área qualquer não é pessoas seres humanos com essa capacidade completa de interagir em sociedade por isso há aqui um aspecto que é relevante e que nós estamos a falhar enquanto sociedade a escola pública não está a cumprir o que deveria cumprir do ponto de vista de capacitação de cidadãos e essa exigência é ainda maior agora do que era no passado por outro lado muitas das vezes as redes sociais têm também fases que acompanham um bocadinho o fase de desenvolvimento de cada um cada uma de nós e por isso malta sai de Facebook porque os pais e os avós gostam do Facebook não querem ter esse crivo parental nas relações sociais e vai para o Instagram mas depois o Instagram também não promove a proximidade que queriam vai para o WhatsApp e depois do WhatsApp vão para o Telegram vão andar sempre a correr atrás de uma outra rede social isso também faz parte das fases de evolução que todos nós temos e da forma como essas fases de evolução são enquadradas em determinado contexto tecnológico neste momento eu nem havia telemóveis quando era quando era quando era já havia telemóveis mas não eram massificados como eram agora o meu primeiro telemóvel eu comprei tinha 20 anos creio eu é um bocadinho este o contexto alguém que não tem agora o de 10 anos não tem um telemóvel é visto-se lá pelos amigos é visto-se lá pelos professores porque muitas das vezes também os próprios professores já criam um grupo de WhatsApp para poder dizer qual é que são os textos qual é a matéria etc é uma realidade diferente essa ligação permanente de facto cria acesso a uma quantidade de informação quer diversificada quer alternativa relevante mas regras sociais os nossos espaços de socialização não são absolutamente substituíveis pelas vertentes virtual e por isso naturalmente depois haverá sempre alguma assimilação ao longo do tempo para os modelos de intermediação sociais mais massificados que existem na altura quais serão? porque esta coisa é que nós tendemos a olhar sempre para esta perspectiva pensando não mas tradicionalmente é rádio de televisão e jornais será isto no futuro se calhar no futuro não será isso se calhar no futuro será a existência de mais de espaços de comunidade na internet o que pode ter benefícios e pode ter malefícios pode ter benefícios do ponto de vista identitário de interesses etc e de reflexões pode ter malefícios porque de facto também criar tudo absolutamente segregado pode depois afunilar-nos para uma visão muito menor do que é a sociedade que é o mundo que é a vida mas eu creio que vai passar muito por aí pela capacidade de nós também questionarmos a cada momento onde estamos um aspecto que eu acho tão mau quanto nós termos desvalorizado a cidadania é termos desvalorizado muito a filosofia na nossa escola porque isso nos permitia até olhar para estes fenómenos para a vida como um todo com outras ferramentas que não tendo vamos porventura ter que demorar mais tempo a adquirir ou vamos até adquirir defeituosamente e por isso de certa forma a cidadania não ficar meia coxa neste contexto do ponto de vista político partidário é um desafio nós tentamos sempre substituir isso com mais capacidade de proximidade com mais formação quando digo formação é mais pontos de encontro de discussão etc não é de formação modelo ideal é de reflexão conjunta de trocas de opiniões mas tendo a consciência que uma coisa é chegarmos a uns milhares de pessoas que é a base de ativismo do bloco outra coisa são os milhões de pessoas que o país tem e essas aí é logo um patamar de disputa diferente eu acho que há há medo de uma educação mais mais transversal nós assistimos particularmente nos últimos anos a uma perspectiva da educação quase higienizada do ponto de vista da política a política não era bem-vinda aos espaços escolares às universidades e quando na prática isso que significava é que retiravam às pessoas a perspectiva do pensar eu não tenho que ser enquanto aluno apenas um reprodutor de ideias eu devo pensar sobre as ideias e questioná-las quando elas merecerem ser questionadas ou quando eu achar que elas não estão bem posso estar errado podem me dizer não, mas tudo aquilo que tu estás a colocar em causa é válido por isto, isto e isto e tu tens aqui um erro no pensamento por ali mas às vezes posso estar certo e se tiver certo até é um avanço que posso dar do ponto de vista de conhecimento e é assim que se deveria transmitir o conhecimento é colocado em causa o que existe e acima de tudo não dizendo às pessoas que o conhecimento é chapa 13 mas sim que o conhecimento é resultado de um processo de pensamento de reflexão de aprendizagem de teste de erro mas de evolução e que as pessoas têm que ter ferramentas para fazerem parte disso também assume-se muito mais um ensino para padronizar isso interessa do ponto de vista de mercado de trabalho é muito mais fácil uma padronização de trabalhadores que depois à saída se saiba sempre o que esperar mas na prática desvaloriza-se algo que eu acho que é muito mais importante e que deveria ser muito mais preocupante para quem está à procura de trabalhadores que é procurar quem pense quem perante desafios não vá fazer o mesmo que todos os outros das outras empresas fazem mas sim encontrar respostas novas que podem ser muito mais interessantes até do ponto de vista de confronto económico de negócios ou de avanço social e este é o que creio é o problema depois se materializa até de uma lógica de política de retirar a política das escolas de demonizar a ideologia que na prática é demonizar as ideias é dizer que nós não temos o direito de ter ideias a confrontá-las etc e a padronizar o conhecimento apenas naquilo que faz falta a uma suposta visão do mercado de trabalho se isto já não era muito verdadeiro no passado em que um percurso de 15 anos 16 anos letivo de escola que era até tirar um curso superior já era mais de década e meia por isso tinha desde que se iniciava tinha transformações também do ponto de vista social das expectativas do mercado de trabalho etc isto já era verdade há 30 ou 40 anos atrás agora ainda mais agora com a dinâmica que existe do ponto de vista da evolução tecnológica os novos espaços até setores de atividade que estão a abrir isso é muito mais rápido do que no passado e nós em vez de percebermos que então nós não vamos conseguir correr atrás do prejuízo vamos é ter uma transmissão de conhecimento que seja em si uma mais-valia para as evoluções que poderão acontecer e por isso mais uma vez ensinar as pessoas a pensar a serem flexíveis terem capacidade de adaptação a novos problemas isso implica uma grande base de conhecimento mas aplica acima de tudo uma grande transmissão de processos de conhecimento mais do que do conhecimento é dos processos de conhecimento como é que se matura conhecimento como é que se evolui no conhecimento nós vemos não fazendo isso estamos sempre a correr atrás do prejuízo e nós o governo anterior achou que isso se fazia uma lógica de indo às até de uma visão conservadora indo ao centro do conhecimento na perspectiva deles que é à ciência principal matemática ou então ao corpo identitário da língua que é a língua portuguesa o problema é que esta visão é uma visão que é ultrapassada facilmente nos dias de hoje e por isso estamos mais uma vez a passar ao lado daquilo que deveria ser o objetivo e depois desvalorizou-se outras áreas que elas sim seriam potenciadoras de riqueza porque o que nós vamos ver no futuro creio é do ponto de vista desafios do mercado de trabalho mais do que saber fazer bem igual ao que os outros fazem é saber fazer melhor e ter uma flexibilidade quer de pensamento quer de atuação que nos dê alguma coisa adicional que nos mostre conseguir fazer mais do que os outros fazem porque o copiar em si é algo do passado esta ideia de que nós eu agora vou entrar no mercado de trabalho para uma carreira exatamente igual a fazer as mesmas coisas de alguém que trabalhou 40 anos isso não existe a perspectiva não é real e no entanto nós tentamos em vez de multiplicar conhecimento ou dar uma maior abrangência de perspectivas que nos possibilitava essa flexibilidade até uma flexibilidade de carreira posso fazer uma carreira numa área mas depois de dizer isto não é para mim até com estas competências posso fazer melhor ali naquela área e ter esta flexibilidade do ponto de vista de conhecimento nós vimos o contrário vimos este afundar este fechário que eu acho que claramente nos fragiliza eu lembro-me ainda há dias que estive a falar sobre isso eu estudei música e fui convidado há umas semanas para fazer parte de um painel com outras pessoas que estudaram música ao mesmo tempo que eu porque a academia onde nós estudamos fazia anos e estávamos aquilo éramos 5 pessoas convidadas 3 profissionais da música 2 não profissionais da música é verdade que alguém podia dizer que eu ando aqui a dar música não é esse mas isto não me transforma num profissional da música e uma das coisas curiosas é que quando me perguntaram o que é que retiram da música quer dizer não retiram um posto de trabalho um rendimento nada quando muito pode-se entreter do final do dia para esparcer a cabeça isso fez-me refletir um bocado de facto essa pretente existe dá para esparcer a cabeça quando é necessário mas possibilitou-me a mim conseguir alcançar algumas competências que de outra forma o percurso escolar não me tinha dado competências do ponto de vista do pensamento raciocínio lógico de perceber que nós somos resultados sabendo muito do trabalho que fazemos é verdade que há uma parte de inteligência mas há uma parte de trabalho muito considerável então quem aprende música percebe isso porque tem que repetir e no fundo tem que transferir o cérebro para os dedos uma parte dos instrumentos é com os dedos e esse trabalho permite isso e eu podia perguntar já estudei música durante 10 anos é muito tempo despendi muitas horas e agora alguém do ponto de vista produtivista poderia perguntar tanto investimento para nada essa era para tocar umas músicas de vez em quando mais valia comprar uns CDs poupavas quer dinheiro quer tempo que não te chateavas como está disso mas na verdade isso desvaloriza conhecimento competências que adquiri que agora me são úteis que foram úteis no meu percurso de profissional e por isso esse leque de experiências que eu tive possibilidade também adquirir através dessa vertente de estudo de outra forma não teria tido e se calhar de outra forma não me teriam eu seria mais incompleto do que hoje sou se não tivesse tido essa experiência é por isso que a escola ao não refletir nos estudantes nos seus diversos universos paralelos que existem dentro da mesma pessoa na perspectiva que tem que para além de preparar alguém para o mercado de trabalho ou tem que fazer para o mercado de trabalho que está numa evolução absolutamente célula mas também é para a cidadania que tem que preparar as pessoas está a faltar à sua função ao seu objetivo e isto é para nós bloco um problema nós temos refletido muito sobre o que propor do ponto de vista de revisão curricular e é uma reflexão que não é fácil ainda está em curso mas que nós consideramos que seria uma das propostas mais importantes que nós teríamos de estudar para o futuro do país é certo que isto não se mede nem em votos nem são daquelas alterações que demoram décadas a ver-se o resultado mas é de facto o que seria fundamental nós corremos o risco dos grandes grupos económicos multinacionais nos conhecerem melhor do que nós próprios nos conhecemos isso é assustador do ponto de vista de proteção de dados há aqui uma uma clivagem entre o que as leis possibilitam e o que os cidadãos aceitam e esse para mim é um é um é um dos problemas que eu não consigo muitas das vezes perceber há dias li um artigo no jornal que falava sobre a proteção de dados nos Estados Unidos e a conclusão de um estudo que foi feito é que a troco de umas cervejas os estudantes universitários distribuíam os seus dados todos e eu acho aquilo assustador porque mostra como muitas das vezes nós desvalorizarmos algo que pode ser utilizado contra nós e que nos pode padronizar de facto quando nós depois temos telemóveis que servem para dizer a que hora que nós acordamos a que hora que nós nos deitamos que caminho é que fizemos com quem é que falamos que 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 sítios é que visitamos que opiniões é que temos quais são a aquilo aquilo que faz a diferença para nós e aquilo que não faz a diferença para nós os nossos indicadores de saúde pois podemos dizer quantos passos damos quantos passos deixamos de dar quais são os batimentos cardíacos, etc. Isto dá a uma entidade abstrata um conhecimento de nós que é brutal. E esse nós pode ser um indivíduo, pode ser o conhecimento de determinada pessoa, pode ser o conhecimento da sociedade. Uma das acusações que é feita ao Facebook em relação às eleições americanas é sobre isso. Não por acaso, uma série que é o Walls of Cards, também dizia mais ou menos isso, uma das teorias que estava por trás de se ganhar eleições era a possibilidade de se, no caso do Walls of Cards, era só de análise de dados. No caso do Facebook, a realidade ultrapassou a ficção e não foi só a análise de dados, foi também a tentativa de alterar opiniões com base nos dados, grupos alvos que eram estabelecidos. Mas qualquer uma das ideias, a realidade virtual, mostra o potencial desta situação e como nós poderemos ficar na mão na prática de ditaduras digitais. Como é que isso é feito? Nós podemos dizer, não, mas isto é uma visão catastrofista, não é nada disto que está a acontecer. A pergunta é, não? Mas então se o WhatsApp tem acesso à informação das minhas mensagens, um dos grupos a que eu pertenço. Não sou facilmente identificável se pertencer a determinados grupos, fizer determinadas pesquisas no Google e eles cruzarem essa informação para poderem perceber, não, aquela pessoa tem estes interesses, pode ser seduzível por uma proposta política assim. E mesmo dentro da democracia, então, começar a padronizar a informação para chegar àquele grupo. Começar a dizer, não, mas, já fazem, mas o Google só lhes transmite estas notícias ou estes anúncios, ou o Facebook só lhes transmite estas notícias, estes anúncios, a resposta das pesquisas que fazem na internet é enviesada para estes resultados. Isto não é a realidade virtual, isto é, melhor, é a realidade virtual que nós temos, não é um futuro qualquer que estemos a discutir paralelistas. Não, é este. No caso, por exemplo, do Brasil, o WhatsApp tinha estruturado, porque havia empresas, e lá a lei de pressão de dados é diferente de cá, havia empresas que já tinham estruturado grupos por interesses, quem é que era mais facilmente seduzível por determinada mensagem mais radical, por determinada mensagem menos radical, e a equipa de Bolsonaro padronizava a mensagem que queria dar do seu candidato, consoante dos grupos de WhatsApp que estavam a direcionar essa mensagem. Isto é um grau de manipulação tal que é assustador. E, de facto, nós precisamos de defesa disto. O nosso Estado defende-nos disto? Eu creio que não. E aí é a disputa que nós temos entre o nacional e o transnacional, nesse ponto de vista, a escala europeia será a única que nos poderá dar esse tipo de resposta. Mas nós vemos, mais uma vez, que a Europa corre atrás do prejuízo. O regime geral, a proteção de dados, melhorou muito com o que aconteceu agora no último ano, mas depois, quando nós olhamos, porque muita gente continua a dar os seus dados, dizendo, ok, eu aceito dar as fazer as cookies. Bem, nós percebemos que há ainda muito para fazer do ponto de vista de cidadania. Também explicar às pessoas que os seus dados mal utilizados podem ter como resultado a manipulação da realidade que as pessoas conhecem e, com isso, a manipulação da sua vida, das suas escolhas, das suas ideias. O Tim Berners-Lee está com um projeto interessante, desse ponto de vista, que é retirar os dados das mãos das multinacionais, garantindo que os dados são das pessoas e as pessoas utilizam os dados como querem. Eu acho que o intuito é bom e deve ser prosseguido e nós devemos, nós comunidade, devemos apadrinhar esse caminho, porque é uma salvaguarda de monopólio das multinacionais de dados que são nossos. Agora, eu creio que isso só chegará a um bom porto se nós tivermos a consciência do poder que é os dados individuais que nós temos. E um outro aspecto, e o facto de ter um percurso informático também me sensibiliza um bocadinho para esta vertente, um outro aspecto é o próprio Estado e das obrigações de defesa que tem de dados pessoais. Porque o Estado, cada vez mais, terá acesso, ou melhor, não é terá, tem acesso, disponibilizado na cloud da administração pública, de dados de saúde, de dados, autoridade tributária, tem acesso a uma informação gigantesca dos nossos hábitos. E temos de ter garantias do Estado também que isso não é utilizado de forma indevida e que é devidamente salvaguardado. Um problema que nós sabemos que é um problema real do risco que existe atualmente, porque, por exemplo, se vai tudo para clouds e se as clouds não estão em Portugal, já não há lei que proteja os nossos dados. E esse é um dos desafios que nós temos também, do ponto de vista legislativo, que enfrentar. Eu, em 2002, acabei a licenciatura. E nessa altura eu estudava na Faculdade de Ciências do Porto e fui fazer o estágio, que éramos obrigados a fazer, ao IETA, que é o Instituto da Universidade de Aveiro. E trabalhei com o CARL, que era o robô que existia na altura. Era um projeto que tinha como objetivo duas coisas. O CARL era um acrónimo que significava a capacidade de falar com linguagem natural com o robô e o robô tinha capacidade de mobilidade e capacidade de compreensão das palavras. Esse era, pelo menos, o objetivo que nós tínhamos em cima da mesa. Eu trabalhei em duas áreas, a área de indústria artificial e na área de processamento de linguagem natural. Estavam as duas ligadas na altura e ainda estão neste momento, neste contexto, mas em lógicas diferentes. E eu lembro da conclusão que eu tive no relatório sobre a parte da indústria artificial. Porque na altura, isto em 2002, discutia-se qual era o futuro. E o futuro era qual dos dois paradigmas. Era do machine learning, grandes quantidades de dados e depois a padronização daqueles dados para se poder retirar ou informações do ponto de vista de linguagem ou tomadas de decisões ou algoritmos que faziam tomadas de decisões autonomamente, foram programados com probabilidades, etc., mas foram autonomamente essas decisões. E lembro-me da conclusão, nesse momento, da discussão que foi. Bem, isto o que vencerá é o que tiver capacidade de automação para lhe responder. E tudo isso singia aos microprocessadores, que na altura eram extremamente arcaicos face ao que hoje nós temos. 16 anos depois, nós percebemos o salto que houve daquele momento para agora. E por isso, se será 2030, se será 2040, ninguém sabe. Mas eu creio que neste momento já ninguém tem dúvidas que o que nos espera é claramente máquinas com capacidade de responder a um conjunto de tarefas que nós hoje fazemos. Isso coloca-nos a nós, a organização, quer económica, quer social, que nós temos, desafios brutais. A questão do rendimento básico incondicional, eu acho que é um falso problema. Porque o problema começa antes. É quem é que será o beneficiário desta automação da economia. Se nós tivermos a vertente, que é aquela que está a ser seguida agora, que é quem tem mais capital, tem mais poder de compra, e por isso vai utilizar esse capital para se poder livrar do fator humano, nós teremos como os beneficiários desta evolução, grupos económicos, milionários, milionários, são trilionários ou mais do que isso, cada vez menos pessoas a beneficiar cada vez mais desta evolução tecnológica. Se tivermos uma outra vertente, que era aquela que nos debates que tinha em 2002 e 2003 já lançávamos sobre essa matéria, que é a vertente de colocar a tecnologia ao serviço das pessoas, o resultado é outro e é diferente. É claro que isto altera o trabalho, mas porquê que nós temos que trabalhar com esta evolução tecnológica as mesmas oito horas que se trabalhavam há cem anos atrás? Não faz sentido. Se nós hoje, em menos horas, produzimos mais riqueza, o que fazia sentido era partilhar o trabalho, não haver desemprego, diminuir-se o número de horas de trabalho e com isso termos a mesma capacidade de vivermos com qualidade. Isto choca com os padrões da nossa sociedade em que é de acumulação de cada vez mais riqueza num conjunto mais reduzido de mãos. Eu não vejo com bons olhos o rendimento básico incondicional porque é, de certa forma, a demissão das pessoas de um elemento social de inclusão importante que é o trabalho. Esta é a ideia. Tu não fazes falta à sociedade. A gente dá-te aqui uns trocados para poderes sobreviver, mas não fazes falta à sociedade. Quando o trabalho é uma forma de inclusão, que diz que toda a gente faz falta à sociedade e, por isso, é no trabalho que nós podemos assumir essa inclusão na sociedade. Acho que isso é importante e, desse ponto de vista, faz-me mais sentido que nós tenhamos uma luta por uma distribuição de riqueza que nos garanta que a tecnologia será para o benefício de todos e não para o benefício de uns poucos. Isso vai mudar a nossa forma de trabalhar? Com certeza. Absolutamente. É certo, eu lembro-me de discutir isto muitas vezes, mesmo dentro do Bloco de Esquerda, é certo que serão necessários programadores para programar as máquinas. Isso era o que se dizia há 10 anos atrás. Agora, alguns começam a achar que, se calhar, as máquinas vão se conseguir programar a si próprias. Mas, admito que haverá a criação de novos postos de trabalho, de novas funções sociais que poderão também, de certa forma, direcionar alguma da mão de obra que será terminada nos setores, abrir-se a novos setores para poder incorporar essa mão de obra. Agora, nós vamos estar sempre limitados pelo problema de base, que é, a partir do momento em que a nossa produção é maior, cada vez por pessoa, com cada vez menos pessoas a trabalhar, não é possível nós termos o trabalho distribuído da mesma forma. Isso depois bate na nossa organização enquanto Estado. Um exemplo concreto, Segurança Social. Atualmente está largamente baseada na ideia de que os trabalhadores descontam para a sua própria reforma. Mas se os trabalhadores não têm acesso ao salário, vão-nos contar para que reforma? Ou vão-nos contar com o quê? Nós não podemos ter aqui a exclusão de pessoas da sociedade. E, por isso, não podemos ter a Segurança Social, que serve para apoio nos momentos de fragilidade, sem dinheiro para funcionar. Isso obriga, claramente, que nós tenhamos a exigência, perante as empresas, de, não apenas da sua responsabilidade por cada trabalhador individual, mas uma maior responsabilidade perante a sociedade. Porque o benefício da tecnologia não pode ser só para o lucro privado. Mas andamos sempre depois à volta do mesmo, que é como é que nós distribuímos a riqueza criada. Os impostos é uma forma de o fazer. E nós temos que repensar, enquanto sociedade, esta realidade que nos vai bater pela porta dentro. O problema, creio eu, maior do que nós termos, recarrejarmos soluções, é nós termos maiorias sociais para essas soluções. Porque nós sabemos que quem está instalado e bem instalado não quer partilhar nem poder nem dinheiro. E nós temos é que ter, na sociedade, no mundo democrático, uma maioria social que obrigue a essa distribuição de riqueza. A distribuição desigual da riqueza também advém neste problema tecnológico. E, com isso, levar às mudanças sociais e políticas necessárias para dar uma resposta. E, mais uma vez, batemos naquilo que estávamos a falar há pouco. Muitas das vezes as duas velocidades são absolutamente diferentes e uma poderá chegar muito mais tarde do que a outra, o que levará a contornos sociais bastante mais dramáticos. Mas isso, cá estaremos para disputar esse futuro.